Representantes de empresas do setor de eventos do Amazonas assinaram, após muita discussão, o termo de conduta que garante o benefício da meia-entrada aos estudantes de todo o Estado. O acordo foi feito na manhã desta quarta, 3 de agosto, na Procuradoria-Geral de Justiça, no bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. O promotor Otávio Gomes explicou como o Ministério Público vai agir caso haja descumprimento da lei. Todos aqueles que não se adequarem e estiverem descumprindo a norma legal, nós vamos acionar judicialmente. Isso aí já é ponto pacífico, nós iremos partir para as ações judiciais. Guilherme Frederico, diretor-geral do Procon Amazonas, acredita no cumprimento do ajustamento de conduta. Entendo eu que a partir desse ajustamento de conduta, a situação vai ficar aclarada e haverá o cumprimento que é salutar para toda a sociedade. Já o diretor-presidente do Movimento Democrático Estudantil, Ilder Klerponsi, revelou que a lei não era conhecida pelas promotoras de eventos. Nós, nessa primeira fiscalização, pegamos, na realidade, todas as casas estavam em regular. Por quê? Querendo e coitado, não conheciam a lei realmente. A lei estava engessada, ninguém tomava providência. O MDE disse, não, vamos tomar providência. Acionou o DECOM, acionou o PROCON e acionou o Ministério Público. Empresas que não assinaram ou faltaram audiência serão notificadas judicialmente pelo MPE, para que cumpram a lei de meia-entrada, sob pena de multa de 10 mil reais. Exatamente, inclusive porque a televisão mostra, né? Exatamente, inclusive porque a televisão está encerrada.